Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposta a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar. Você precisa abrir espaço para o novo. No fim, os resultados falarão por si mesmos. Decisões podem ser tomadas e mesmo que não deem certo, alguma lição sempre trará para o seu processo de evolução.